Olá, vamos fazer uma apresentação partindo de eletrônica básica, uma introdução. Bem, afinal, na nossa natureza, o que compõe todas as coisas que existem? Os gregos filosofavam sobre isso e eles concluíram o seguinte. Eles falaram, se nós formos dividindo a matéria em partes cada vez menores, haverá um momento em que não será possível reduzir mais do que aquilo. Chegamos ao átomo. A palavra átomo, ela vem do grego ateomio e significa não divisão. Algo que não pode ser mais dividido. Na verdade, a colocação dos gregos era baseada na filosofia. Eles consideravam, por exemplo, a partícula pequenininha, talvez como uma esfera. Na verdade, eles não tinham ideia de que a coisa poderia andar além do limite da imaginação. Para que dividir até uma partícula a qual não possa mais dividir, nós estamos falando do quê? De uma molécula? Estamos falando do átomo? Estamos falando de uma das partes do átomo? Então, a não divisão para eles terminava ali. Mas a história não. O que vemos a seguir é o seguinte. Ao longo de toda a trajetória dos conceitos sobre a matéria, ela passou por vários estágios. O primeiro dele, que foi o modelo grego, ele imaginava que a menor partícula composta da matéria era uma pequena esfera. As matéria, juntas, elas eram tão pequenas, mas juntas, elas formavam o que somos. Mas não acabou aí o processo. Em 1808, Dalton estabeleceu efetivamente que a matéria seria composta de uma bolinha maciça, baseada nos experimentos que ele fazia. Nós temos sempre que dar um desconto para cada época, porque é muito fácil você falar como se você soubesse aonde a história termina. Isso não é verdade. Nós passamos a maior parte do nosso tempo conjecturando, criando teorias que podem ser baseadas em física, matemática e conhecimentos gerais, mas leva-se muito tempo para que se definam as coisas. Com a questão do modelo atômico, não foi tão simples também. Depois, em 1903, foi feito o modelo de Thompson, que é o conhecido pudim de passas. Por quê? Em cima do modelo de Dalton, Thompson pensou, peraí, esse indivíduo, essa partícula microscópica, tem polaridade. E aí ele sugeriu o modelo que seria um núcleo positivo e em volta, grudado nele, teríamos pequenas partículas menores negativas. Essa era a previsão. Mas aí foi só em 1911 que Rutherford criou o modelo tal como se fossem órbitas de planetas, ou seja, temos um núcleo maciço positivo, maciço ou não é uma outra história, e elétrons girando em órbitas circulares, como se fossem planetas em torno do Sol. Bom, em 1913, portanto, dois anos depois, o Rutherford, junto com Bohr, criaram um modelo, ou ajustaram o modelo, por quê? Porque, na verdade, é aqui um modelo planar. Você pode ver, é como se fosse um centro com anéis concêntricos. Isso é uma imagem plana. Efetivamente, isso aí está no espaço. Mas as camadas são muito importantes dessa definição. Significa que existem cargas elétricas móveis, muito próximas do núcleo, em órbitas muito próximas do núcleo, e outras muito mais afastadas. Todos os componentes existentes na natureza seriam compostos desta forma. Então, os elétrons girando no núcleo positivo com uma determinada energia muito específica. Por quê? Veja bem, existe uma força natural de atração entre os elétrons negativo e o núcleo positivo. E, portanto, as partículas que estão mais próximas do núcleo são muito mais difíceis de serem removidas do que aquelas que estão em uma camada superior, mais distante do núcleo. Existe uma série de comparações que a química gosta de fazer sobre o espaço existente entre o núcleo e as suas camadas de elétron, que são muito válidas. Mas eu não vou mergulhar tão profundamente aqui, porque, na verdade, o nosso foco é pensar o seguinte. Neste modelo de 1913, o que nós temos é uma composição de cargas livres negativas e um núcleo aglomerado de partículas positivas e outras neutras, que são os nêutrons. Nosso objetivo não é discutir quimicamente a matéria, mas é entender que as camadas superficiais mais externas do núcleo é mais fácil você remover cargas elétricas, quer dizer, os elétrons, do que aquelas cargas que são mais profundas, muito próximas do núcleo. De acordo com o núcleo de Born, o que se prevê, então, é alguma coisa muito parecida com o que você está vendo aqui. Vamos começar por algumas definições que são importantes. Vamos trabalhar com o modelo de Niels Born, apresentado em 1913. Um detalhe interessante. Claro, eu poderia tratar Rutherford e Born, mas eu não tenho essa preocupação. É mais fácil tratar o modelo de Born, que, na verdade, acabou levando à criação de alguns conceitos baseados nessa estrutura. Vamos em frente. Primeiro, eu quero falar sobre os estados estacionários. É um negócio meio estranho com uma estrutura tão dinâmica como é o átomo. As partículas não param de se mover. Então, quando se fala em estacionário, vamos esclarecer o significado. Eu estou querendo dizer que os elétrons ocupam patamares energéticos. Se eles se movem de um para o outro, ou seja, para níveis de maior energia, que são mais próximos do núcleo, ou ainda para níveis mais externos, que exigem menos energia para ser extraído, de um modo ou de outro, esta figura é relativamente estacionária. Um elétron não muda de camada porque ele tomou essa decisão espontaneamente. Repetindo, as órbitas, então, são em níveis eletrônicos. Ou seja, nós temos órbitas com potencial elétrico maior ou menor. Elétrons a princípio, a princípio, não absorvem ou emitem energia. Estes são os elétrons. Então, vamos tentar traduzir essa forma. Elétrons não absorvem ou emitem energia. É uma coisa meio complicada. Se você quer definir que existe uma órbita, você tem que entender que se você aplicar energia nele, ele vai se aproximar do núcleo. Se você tira energia dele, ou ele devolve energia, ele se afasta do núcleo para camadas mais superiores. Cientistas já sabem que a emissão de cor por parte dos elementos que compõem a natureza se deve ao fato de você aplicar energia, ele muda de nível. A partir do momento que ele muda de nível, quando passa algum tempo, ele não consegue se manter ali. Então, ele devolve a energia recebida, retornando à sua órbita relativamente estável e ele devolve essa energia na forma de emissão de luz. Esta é a composição básica. O núcleo composto por prótons positivos e nêutrons e na periferia o elétron. Eu quero sempre frisar o elétron, porque esta apresentação está preocupada com a eletrônica. Nós não mexemos no núcleo nos estudos eletrônicos, apenas com os elétrons, que são negativos. Carga elétrica, então. Já ficou comprovado que as partículas que compõem o átomo, tanto os nêutrons, quanto os prótons, quanto os elétrons. E veja, estamos falando das partículas que o homem conhece há séculos. Nós não podemos confundir as coisas querendo dar uma ideia genérica, porque hoje já se sabe que dentro do átomo existem inúmeras partículas e que têm suas propriedades. O que se faz, o que nós estamos fazendo, é especificando as mais importantes, que são elétrons, prótons, nêutrons. A carga elétrica é uma propriedade das partículas do átomo. Como o átomo é composto por três partículas básicas, nós temos o próton que tem característica positiva, o nêutron não possui carga elétrica, porém, ambos fazem parte do núcleo, e o elétron é negativo e está girando livre em volta do núcleo. Um detalhe importante para nós é que no sistema internacional, a medida de carga elétrica é Coulomb, que nós especificamos pela letra C. Uma homenagem a Charles Auguste Coulomb. A carga elementar Como nós sabemos, então, os corpos são formados por átomos, e átomos têm carga elétrica, o núcleo positivo, a periferia negativa. Entretanto, como há o equilíbrio da matéria, a quantidade de polarização negativa e positiva tem quase basicamente a mesma quantidade. Isso eu falo porque nós sabemos há bastante tempo também que, de um modo geral, se perde elétrons para o meio por razões de atração também, principalmente aqueles mais periféricos. Mas isso não causa nenhum tipo de desequilíbrio que possa ser mensurado. A carga elétrica menor que se pode medir é o valor de uma carga atribuída tanto ao elétron quanto ao próton. Elas têm o mesmo valor, é E igual a 1.6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esta é a carga elétrica atribuída ao elétron e ao próton. Estas foram dimensionadas definitivamente pelo físico norte-americano Robert Andrews Millikan, o cara que nasceu entre 1868 e faleceu em 1953. Em 1953, em 1909, uma descoberta tão importante que rendeu a ele o Prêmio Nobel de Física em 1923. Então, este valor de carga elétrica atribui-se aos experimentos de Robert Willikan. Eletrostática, a fim de nós atendermos as nossas necessidades do conhecimento sobre o conteúdo da carga elétrica, nós vamos fazer a partir daqui um rápido estudo sobre a carga inerente aos corpos. Existe uma parte da física, conhecida como eletrostática, cujo objetivo é estudar os fenômenos que estão associados às cargas elétricas que estão em repouso. O termo não é muito adequado, peço até desculpas. A ideia deveria ser da seguinte forma, não cargas elétricas em repouso, mas cargas elétricas em quantidade constante. Quais seriam os princípios que nós precisamos envolver? Primeiro, conservação da carga elétrica. Muito simples de compreender, senhores. É muito simples, porque veja bem, se não houver conservação da carga elétrica, o que seria, tecnicamente falando, um absurdo, a gente estaria descarregando o tempo todo nossos elétrons para o meio e, por sua vez, estaríamos atraindo elétrons de monte sobre nós. Não. A conservação se faz da seguinte forma, a matéria é estruturada em equilíbrio e as forças que a compõem, que são positivo e negativo, elas mantêm a quantidade coesa. Então, eu posso falar que a somatória de todas as cargas elétricas de um sistema que esteja totalmente isolado, ou seja, não existe interferência do meio ao seu derredor, ela deve ser constante. Quantização da carga elétrica. O quântum é uma ideia bastante antiga e ela vem sendo cada vez mais confirmada de que a energia se comporta como partículas chamadas quântum. Então, eu posso quantizar a carga elétrica. Portanto, nós podemos dizer que, no caso da carga elétrica, ela é sempre um múltiplo do valor elementar. Será sempre um múltiplo de 1.6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E a carga de um corpo, a carga total de um corpo, pode ser expressa por esta equação. A quantidade de cargas é n vezes a carga elétrica elementar. Mas, afinal, de onde vem esse conceito de polaridade? Porque, vejam, senhores, positivo e negativo são termos que nós demos, nós criamos. Nós estamos apenas dizendo que eles são, eles têm um comportamento interessante. É difícil de você traduzir isso com muita eficiência. Porque, vejam só, eu poderia chamar de polaridade A e polaridade Z. Mas, na verdade, eu prefiro chamar de positivo e de negativo. Afinal, eles são diferentes comportamentalmente. A pergunta mágica é, de onde vem esta capacidade de apresentar os dois tipos de comportamento? Na verdade, de uma maneira bem simplificada, isso se deve à constituição das partículas. O comportamento magnético é atribuído, por exemplo, à rotação do elétron sobre o próprio eixo. Então, o que nós temos aqui é a produção de um campo magnético. Então, o giro de um elétron sobre o seu próprio eixo, chamado de spin, é a razão pela qual ele produz magnetismo. Só a título de curiosidade, quantos quarks tem um elétron? Bom, temos seis léptons. Elétron e neutrino do elétron mu, neutrino do mu, tau e neutrino do tau. E seis quarks, up, down, estranho, charme, bottom, top. Cada um deles com a sua antipartícula correspondente. Tem uma tabela onde se pode estudar a título de exemplo alguns radrons, mesons e bárions e sua estrutura de quarks. Senhores, eu estou apenas lendo este pequeno texto que eu peguei da internet, porque quando a gente começa a discutir e começa a querer se aprofundar na estrutura da matéria, então, um elétron não é uma bolinha que gira sobre o seu próprio eixo. Ele tem características muito complexas. Ele é composto de partículas ainda menores. Então, veja que salada de nomes a gente tem se a gente se torna um químico ou um estudioso de física da matéria. Então, às vezes, numa primeira passagem, é muito mais interessante nós guardarmos para nós, com simplicidade, os princípios fundamentais. Nós sabemos que o elétron, ele gira sobre o próprio eixo. Se ele girar num sentido ou no outro, ou seja, no sentido horário e anti-horário, ele vai produzir forças magnéticas. Então, o elétron pode ser atraído por partículas de característica positiva pela constituição que ele tem. Agora, se eu me atrever a estudar isso daí com profundidade, isso não caberia nesta aula de eletrônica básica. Infelizmente, a vida é assim. Vejam, na realidade, o spin, que os elétrons têm esse movimento de rotação, quando se combina com o movimento angular das partículas ao redor do átomo, é isto que causa as propriedades magnéticas da matéria. É essa interação. Inclusive, tem aqui uma referência, se você quiser ver com mais detalhes, é muito interessante. Mas aqui eu tenho uma imagem animada que dá uma ideia de que, quando se fala em estática, eu quero apenas dizer, o elétron que está na camada mais externa, ele não vai pura e simplesmente, por conta própria, resolver abandonar o átomo. Esse equilíbrio é mantido a despeito de qualquer coisa. Eu poderia, é claro, concluir esta passagem dizendo que o universo todo está repleto de partículas eletrizadas com falta ou excesso de elétrons ou mesmo elétrons ou prótons vagando solitários pelo espaço. Vamos adicionar mais um detalhe aqui? Bom, se girar num certo sentido, produz característica positiva e no outro, característica negativa, eu poderia considerar. Daí a origem do magnetismo da matéria. É muito interessante esta falácia porque leva você a uma meia consideração. Magnetismo e eletricidade são elementos que convivem em comum? Sim, senhores. Por incrível que pareça, ao longo das nossas apresentações, estaremos mostrando para os senhores que a eletricidade produz magnetismo e que o magnetismo produz a eletricidade. Então, eles estão muito mais intrinsecamente ligados uns aos outros do que nossa imaginação pode mostrar. Experimentos, entretanto, revelaram que partículas de mesma polaridade se repelem. Surgem forças opositórias. Então, se você colocar uma partícula negativa próxima de outra partícula negativa, elas irão se afastar. Se você colocar partículas de cargas mesmo positivas próximas uma da outra, elas irão se afastar. E é possível você quantizar a força de repulsão ou de atração de partículas. Aqui no caso, nós estamos falando que é o detalhe que faltou no slide anterior, onde nós temos partícula negativa com negativa, positiva com positiva, mas quando nós tratamos de partículas de características diferentes, elas se atraem. é o que nós temos observado na natureza de uma forma simples, com experimentos simples, e lentamente a gente vai formando uma ideia mais compacta sobre as características da matéria. Aqui eu coloquei esse pequeno pedaço aqui, permitam, só para explicar esta condicional aqui. A força de atração ou de repulsão, ela é diretamente proporcional ao produto da quantidade de cargas em módulo, quer dizer, eu não vou considerar o sinal delas, vou considerar a força de atração como dependente do produto da quantidade de carga de ambas, dividido pelo quadrado da distância. Interessante é que isto é a lei de Coulomb. Olha que interessante, a carga elétrica é medida em Coulomb, e esta foi uma das equações que Coulomb propôs. Então, em homenagem ao trabalho dele, a carga elétrica ganha a unidade Coulomb. O cada fórmula é a constante de Coulomb. fica até difícil pronunciá-la, mas estou deixando aqui para você observar. Tudo bem? Aqui no gráfico, ao lado ainda, nós temos duas esferas de cargas azuis que são positivas, e você observa que ocorre uma força de repulsão. E da mesma forma, quando elas têm características inversas, uma positiva e uma negativa, elas são atraídas. e a força de atração é o quadrado do raio. Interessante, é que existe uma equação de Sir Isaac Newton que diz a seguinte coisa, os corpos celestes se atraem na razão direta do produto das massas e na razão inversa da distância ao quadrado. É interessante que essa atração que eu acabei de mencionar, ela é da mecânica e refere-se à ação dos corpos se atraindo ou se repelindo baseado apenas no princípio mecânico. Gravitação. Olha aí, gente, quanta coisa a gente pode aprender. Aqui eu vou passar apenas algumas referências, eu não me lembro se era uma ou duas pelo menos, que são sites onde você pode pegar e ler com mais cuidado se você tiver interesse ou até necessidade para você poder se aprofundar nos princípios que nós discutimos nesta apresentação. Eu agradeço de antemão a sua paciência, a gente se vê por aí. Até a próxima, se Deus quiser.